Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje terça-feira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje eu coloquei dois galos aqui galera, os passeadores, o Leôncio e o Batman Joguei uma aguinha neles aí para dar uma refrescada galera, está muito calor Sensação térmica de 39 graus deu hoje mais tarde, agora está uns 36 Últimos dias aí está sendo bem caloroso Esse aqui é o Leôncio, esse aqui foi um presente que eu ganhei de um primeiro Muita gente já se interessou pelo Leôncio, mas sempre fala a velha história né, presente a gente não se troca, não se vende Deixar ele morrer aqui de velho Está aí o Leôncio Ele que não é um galo grande galera, ele é um galo médio até Não é de um porte grande Mas ele é muito bonito E passando ele em umas galinhas grandes galera, dá uns galos aí, uns filhos maior que ele Mas eu tive uns filhos Uns filhos do Leôncio aí, para quem lembra dos três mosqueteiros Eram filhos do Leôncio aí com a galinha preta Mas acabaram que foram morrendo aos poucos aí e não ficou nenhum galera, infelizmente perdi tudo Mas Trai o Leôncio aí para umas futuras gerações aí Se eu precisar ele está por aqui E aqui do lado está o Batman galera, esse aqui foi comprado né Comprei de um amigo aqui A princípio ele tinha me emprestado ele E Depois eu Acabei comprando ele, ele tinha até falado que se eu quisesse ficar com o galo ele vendia e tal No começo eu não tive muito interesse galera Mas Depois eu acabei Comprando ele É um galo grande esse né galo Diferente do Leôncio, ele é bem grande O irmão dele é todo preto Inclusive Antes de eu pegar esse galo emprestado Eu já tive a oportunidade de comprar ele e o irmão dele Quando os dois eram bem novinhos ainda, bem frangão Também não quis comprar na época Aí depois de galo eu paguei um pouquinho mais caro até Nesse aqui O irmão dele, o preto, foi para outro amigo aqui da cidade também Está lá com ele E Eu acabei ficando com esse aqui, mas Também acho esse aqui mais bonito do que o outro né Mas eles são bem parecidos assim Fisicamente né O que muda é que o outro É todo preto E esse aqui Já é esse polvo aí Uma cor bem bonita né Puxado com preto aí no pescoço e nas costas Mas se for para falar de cor galera Esse eu acho o Leôncio mais bonito ainda Do que o Batman né O Batman é maior Mas na coloração eu prefiro Mas na coloração eu prefiro A cor do Leôncio Esse aqui também galera Eu sei que é muito bom Né Quem lembra do astro sabe o que aconteceu Esse aqui ainda não sei como é que ele é Mas esse aqui tem muita Muita espora galera Só lembrando a todos os amigos aí Que eu não brigo galo Apenas crio né Eu crio aqui por hobby né galera Não tenho praticamente nada de lucro com isso Então crio mais por boniteza mesmo Mas eu falo aqui que esse aqui tem muita espora Porque Eu lembro o que aconteceu aí com o galo que escapou Na verdade esse aqui escapou né O galo provocou ele até ele escapar E depois o resultado do galo não foi dos melhores Agora esse aqui eu não sei galera Não sei falar Como é que é Um dia muito quente hoje galera Parece que a partir de amanhã Começa a ficar um pouquinho mais Melhor aí Essa questão do calor Vai fazer calor também Mas vai estar mais baixo um pouco aí As temperaturas E vamos ver aí Como é que vai ser O leão tem um cantinho curto galera Bem gostoso de ouvir Eu acho que daqui é um dos que canta mais bonito galera É o leão O majestade O majestade também tem um canto muito gostoso de ouvir O colorau também tem galera O pintadinho Também tem um cantinho gostoso de ouvir Tem uns que cantam mais alongado Mas esses que eu falei Mas esses que eu falei É os que cantam mais Mais curtinho A bola tem um canto muito gostoso de ouvir A bola está ali galera Soltei ele Mas eu não vou deixar solto Por muito tempo Eu vou prender ele hoje mesmo Soltei ontem Pescoço pelado que estava solto Só prendi ele aí Para estar fazendo um vídeo no canal E as galinhas que arrumou Uma encrenca ali Soltei a galinha preta Negona Ela estava botando desse galo aqui galera Mas ela parou Ela botou só três ovos E parou E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Na verdade é 4 galinhas que tá chocando Lembrei de mais uma que tá aqui Aquela ali tá com uns 20 ovos, galera Mas Quando é muito ovo assim não nasce muito não, galera Melhor pôr uns 10 só do que Tá certo que cada caso é um caso, né, galera Mas Açaí melhor mesmo É bom pôr mais de 12, né Mas como eu já tinha desligado a sua cadeira Aí eu meti o ovo nela Já tava choca Pra ver o que que O que que acontece aí Aí eu tive que usar alguns passeadores aí Pra prender os pintinhos por causa dos gatos, galera Senão some tudo Tô usando esse daqui Aquele outro ali embaixo, ali Tá numa época aí de maternidade, na verdade Então Vai ser difícil Tá mostrando bastante galo assim ao mesmo tempo Mas eu vou revezando aí De vez em quando ponho dois cada vez Tchau, tchau, tchau Aí o Majestade cantou, galera Ele tá um cantinho bom de ouvir Cantinho curto Aí, ó Esses ovos é da Penela, galera Ela não quis ficar no ninho, não Eu tirei os ovos dela daquela lona lá Mas vou tentar ver se aqui Aquele ninho ali que quebraram os ovos ali Vamos ver se Se eu conseguir colocar aqueles ovos da Penela Aqui pra chocar Ela coloca ali Vamos ver se der certo Bom, se não der, paciência Essa marronzona também Botou alguns ovos e parou Olha como está a lua lá, galera Solzão quente Isso aqui é o corinho Começou a cantar também Esse franguinho aqui Tem 35 cantando agora, galera Juntando galo e E franguinho novo assim Tem 35 E franguinho Tem um aleiro de pintinho ali, galera Vamos ver se vai dar pra ver aqui Isso aí tem um pouco de fio do mago Com a polaca da lila Tem um pouco do Desse fio do cacá Com a polaca da lila também E mais aí misturado Com os do quintal, galera Tem que deixar assim preso Dá um certo tamanho aí Senão os gatos acabam com tudo E aí A polaca da lila, galera Dá muito dessa cor aqui, ó Tem um pescoço pelado também Pintinho aqui Franguinho, né Saiu dessa cor aqui Vamos ver se vai dar pra ver Olha aí, galera O irmão dele também, ó Saiu da mesma cor aí, ó Não dá muito Vermelho com preto aí Isso aí é da galinha Não sei se o pai dela Ou a mãe dela Era dessa cor Mas é da galinha Porque ele é filho do colorau E aquele outro pintinho lá Não é do colorau Porque lá é filho do mago Os outros dois Que saiu dessa mesma cor aqui Aqui tá Os irmãos aí As irmãs, né Esse aqui é o bruxo Mais as três pretinhas ali Tá o bola Vou prender ele Tá abusado Tá o galo branco Bonitão também Esse branco aí Quem tiver interesse Em comprar uns franguinhos aí, galera Uns galos Só deixar o número aí Nos comentários Mas só não posso enviar, galera Pra quem realmente Tiver interesse De comprar Vai ter que vir buscar aqui Aí deixa o número aí Nos comentários Vou tá passando a cidade Certinho aí Se for Uma distância boa aí Que favorece Aí vou tá disponibilizando Alguns frangos Alguns galos aí Beleza, galera? Vou me despedindo por aqui Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês E até o próximo vídeo, galera E aí E aí